Dizem que Xangô Caô mora na pedreira, mas não é lá sua morada verdadeira. Mas não é lá sua morada verdadeira. Xangô Caô mora numa cidade de luz, onde mora a virgem santa, mãe do menino Jesus. Xangô Caô mora numa cidade de luz, onde mora a virgem santa, mãe do menino Jesus. Opa, diz que Xangô Caô mora na pedreira, mas não é lá sua morada verdadeira. Xangô Caô mora numa cidade de luz, onde mora a virgem santa, mãe do menino Jesus. Xangô Caô mora numa cidade de luz, onde mora a virgem santa, mãe do menino Jesus. Xangô Caô mora numa cidade de luz, onde mora a virgem santa, mãe do menino Jesus. Xangote, Xanguda, na linha de Umbanda quem vence e demanda são os orixás. Xangu tem, Xanguda, na linha de Umbanda quem vence e demanda são os orixás. São Jorge mora na lua, Xangu mora na pedreira, Oxóssi na mata virgem, mamãe Oxum na cachoeira, Xangu tem, Xanguda, na linha de Umbanda quem vence e demanda são os orixás. São Jorge mora na lua, Xangu mora na lua, Xangu mora na入rem, mamãe Oxum na cachoeira, Xangu orang, Xangura, na linha de Umbanda quem vence e demanda são os orixás. Sous-titrage ST' 501 Você é você Eu vou lá Toda minha rumba daquele queimada São os dois já São jovens fora da rua São jovens fora da peleira Hoje eu tô aqui na mata-vilha E mamãe outro gaga Suíira é você Ele tá voando Ele é rei maior Ele é Dão João Ele é o rei maior É demais é será Ele é maior É demais é 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 uma bestilha, a liberdade de amor 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 É uma bestilha, a liberdade de amor